Eu te garanto, se você ler as duas páginas desse livrinho Literalmente, toda a sua vida vai mudar A sua configuração mental vai mudar Como noite e dia, de forma fácil, simples e objetiva Essas duas páginas desse livrinho, literalmente, mudaram a minha reprogramação mental Antes de eu te mostrar esse livro, eu quero te dizer com o que eu descobri isso Com o meu mentor chamado Bob Procter E ele disse assim, que o que mudou na vida dele Foi a repetição das informações E eu descobri isso na prática Eu comecei a ler essas duas páginas desse livro Todos os dias, todos os dias, todos os dias E quando eu vi, eu já estava falando as duas páginas sem ao menos lê-la E é esse livrinho aqui Quem Pense em Riqueza, de Napoleon Hill E as duas páginas são a página 50 e a página 51 Aqui, ó Aqui, ó